Tá bom, tá bom, tá bom Muito bem, já é o primeiro A primeira falta é o favor da equipe do veterano Que já vai ser cobrada aí o tiro de meta Pelo time do veterano que vai vencendo pelo placar De um tento a zero É o segundo tempo do jogo que No dia 28 de agosto Fez o primeiro tempo, teve um problema E recomeça hoje tudo de novo Mas só o segundo tempo Vai Senegal É o segundo tempo, é o primeiro tempo Ele tá chutando o que ele tá chutando Bota o link pra ele Bota o link, o link Bota o link, o link Bota o link, bota o link Bota o link Bota o link Muito bem, é isso aí Olha, olha Senegal O jogo já começou até muito bem movimentado Primeiro que a duas equipe Depende desse jogo para sair classificação Da chave seguinte Segundo presidente Santana Depois que o time do veterano Que vai vencendo pelo placar de 1, tenta a 0 Esse gol que foi conquistado logo lá No primeiro, que foi conquistado no primeiro tempo Agora o que acontece? Vamos agora começar, viu? É com você Senegal Muito bem meus amigos Eu sou Assis Araújo Levo até você o melhor do esporte Aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão Aqui é o grande Senegal Fazendo a grande narração aqui Do jogo entre veterano e a equipe Do Santa Luzia Jogo esse válido Válido pelo campeonato de futebol master Da Aqui do bairro do Santo Antônio Oi, Assis Araújo Opa Os amigos estão chegando aqui a mim Dizem que ele não está Não está só rindo não E que não está ativado Da rádio Não está ativado Nossa música Dá um momentinho aí Um momentinho aí Um momento Vai lá Tchau 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 Tchau